O time teve mudanças em todos os setores. No ataque, Neto ficou com a vaga de Tony. No meio campo, o volante Alberlan ganhou a vaga de Juninho Caieiras. E na defesa, Maicon fará sua estreia no lugar de Malcom. No caso do Alberlan, para a gente fechar um pouco ali o lado esquerdo, que é onde a equipe do Inter a gente foi ver o jogo. E eles trabalham ali com os jogadores rápidos pelas duas beiradas do campo. E o Felipe fecha o outro lado. E no meio campo, para a gente fortalecer, ganhar um pouco mais de velocidade, principalmente com a Madeira no lugar do Juninho e o Neto no lugar do Tony. Para a gente ganhar velocidade e jogando fora de casa, esses espaços vão surgir nas costas da defesa adversária. O Maicon é um jogador mais experiente um pouco ali. Então a gente quer dar um pouco mais de experiência para a nossa defesa. E consequentemente passar um pouco mais de confiança para os outros setores do campo. Aproveitar a oportunidade, ganhar espaço e para o que Deus quiser não sair mais. Estou muito ansioso, mas graças a Deus dele ter me dado a primeira oportunidade e vir trabalhando forte. O fé em Deus amanhã vai dar tudo certo para nós sairmos com a vitória de lá. O técnico Beto Cavalcante aproveitou a folga da equipe esta semana para acompanhar a partida do adversário Inter de Limeira e o 15 de Piracicaba. E elaborou estratégias para enfrentar o time de Limeira amanhã. A gente vai jogar fora de casa, contra uma boa equipe. Mas eu acho que a gente tem condições de ir lá e vencer o jogo. A gente vai jogar balançando bem essa marcação aqui, próximo ao meio campo. E quando tiver de posse de bola, tentar encaixar nossos contra-ataques para que a gente possa aí tentar definir o jogo. Os novos titulares estão confiantes e acreditam na primeira vitória do time. Se Deus quiser vai sair a primeira vitória. A gente procura ir lá fazer um bom jogo. Sabe que o jogo vai ser difícil. Eles vêm em uma cedência muito grande, duas vitórias. Mas a gente tem condições de ir lá e sair com a vitória. A gente está bem, estamos confiantes que vamos sair com a vitória de lá amanhã. É uma equipe forte, mas pelo começo eles empataram com o 15 de Piracicaba lá, 1x1. Eu acho que dá para a gente sair com a vitória de lá, tranquilo.